A cirurgia da obesidade é uma das formas de tratamento da obesidade e é a forma mais eficaz de tratar a obesidade grave. Não se destina a todos os doentes, só doentes que no fundo tenham uma obesidade, como acabei de dizer, mais grave e isso, infelizmente, apesar de ser habitualmente aferido pelo cálculo do índice de massa corporal, e quando me refiro a infelizmente falo, que obviamente não sendo a melhor forma de medir, porque existem outros parâmetros, desde logo a gordura visceral, o perímetro da cintura, etc. O que temos como forma mais fácil de dizer que um doente tem obesidade é precisamente pelo cálculo do índice de massa corporal, ou seja, dividido o peso pelo quadrado da altura, o que nos dá um valor e que quando esse valor é acima de 30 kg por m2, estamos perante uma pessoa que tem obesidade. De acordo com os vários graus de obesidade que existem, ainda também decorrente desta medição, quem tem entre 30 a 35 de índice de massa corporal tem chamado de obesidade de grau 1, entre 35 a 40, obesidade de grau 2 e acima de 40, obesidade de grau 3 ou obesidade mórbida. A cirurgia de obesidade está indicada para o tratamento dos doentes com qualquer forma de obesidade, sendo que atualmente as linhas de orientação, as guidelines, se quisermos, foram atualizadas e portanto um doente com obesidade de grau 1 que já tenha doenças associadas à obesidade tem indicação obturado de beneficiar do tratamento cirúrgico e os doentes com obesidade de grau 2, mesmo que ainda não tenham nenhuma destas doenças, também já beneficiam dele. Claro está que as situações mais graves será certamente o tratamento cirúrgico mais adequado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?